E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, gente? Bora lá pra mais um videozão e se liga só quem nós temos aqui hoje, a tal da 160, tão desejada aí, Titã, beleza? 160 e já chega deixando o seu like aí, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, fechou? Compartilha esse vídeo aí com um amigo seu e deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? Então fica com o takezão aí e vamos nessa! I don't know what you want, let's have a bit of fun till I don't fall, my love, if you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side, my love Bom rapaziada, então vamos lá, vamos lá pro videozão Essa aqui ó, Titã 160, modelinho aí, 2024, na cor preto Essa aqui na verdade é cinza, né? Cinza é Só que, bem dizer, preto, né? Cinza aqui, preto no tanque, tá? Cinzinha fosco E vamos lá, vamos falar um pouco dessa motocicleta, tá? Bom, primeira coisa, Titã CG, ela é a moto mais... é o veículo com maior volume de vendas do Brasil, tá? Então isso aí engloba tudo, duas rodas, quatro rodas, e aí enfim... O Bruno tá me distraindo aqui do vídeo, mas enfim galera, seguinte ó É o veículo aí mais vendido do Brasil, beleza? Atualmente aí a Honda emplaca, cerca de 230, 240 mil CGs por ano, tá? Então realmente é um número muito grande, é um volume muito grande de vendas que tem a CG Que é a queridinha aí do Brasil, tá bom? Bom, falando nisso, vamos falar um pouquinho agora do estilo dela Então ela é uma moto aí, de baixa cilindrada, que atende aí o leque mais amplo possível de usos, tá? Desde viagem, pra trabalho, pra tudo que você imaginar, você vai conseguir fazer com uma CG 160 Titã, tá bom? Então, vamos lá galera, vamos começar aqui pela motocicleta, vamos começar pela roda dianteira aqui Rodinha dianteira Aro 18, tá? Famosíssima aí, tão desejada, pé de galinha, tá? Então aqui a gente tem a roda de liga leve, pé de galinha, calçada com pneu Pirelli, tá? Esse Pirelli aqui é o City Dragon, tá? Medida 80118, tá? Então bem bacana aí Muito bonita a roda, bem show de bola Aqui a gente tem o freio a disco na dianteira, tá? Com a pinça Nissin, como vocês podem ver aqui E essa moto, ela tem sistema de freio combinado, tá? Freio, freio traseiro, 30% vai pro freio dianteiro Sempre, isso aí eu falo pra todo mundo, inclusive pros clientes aqui Sempre tem que estar atento aonde a roda da frente tá Porque muitas vezes você vai passar aí com a roda da frente em algum detrito, alguma areiazinha Se você frear com o freio de trás, 30% vai pra frente Isso aí, então tem que estar bem atento aonde a roda da frente tá Quem é acostumado a andar com motos que os freios são independentes um do outro A gente meio que, putz, ó, vou entrar aqui numa curva, tem um pouco de areia Alguma coisa, a gente vai frear com o freio de trás E vai deixar a roda da frente livre, né? Só que se você fizer isso com o Kombi Brake, a roda da frente, ela pode vir a... Dá uma travadinha se perder a frente, tá bom? Aqui a gente tem, vamos lá Suspensãozinha dela, suspensão padrão, tá? Sem... não tem segredo aqui Paralama dianteiro tá aí na cor cinza, ó Cinza fosca, coisa mais linda Tá lembrando muito o cinza da Twister, né? Da Twister CBS Globo óptico aqui Nós temos uma lâmpada 3535W, tá? Lâmpada halógena É... e essa é uma lâmpada com um farol muito bom Ele tem uma potência muito boa Lembrando que a cor... Aí a cor... deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó Corzinha... amarela, tá? Então, essa cor amarela aí Você... tem muita gente que pode falar assim Ah, mas... farol de LED e tudo mais Quem tem moto com farol de LED igual eu tenho Sabe do que eu tô falando Cara, LED na chuva não presta Porque o facho... é... de luz A cor da luz é uma cor mais clara E a cor clara fica difícil pra você ver É... pra ela transpassar, assim, o reflexo da água A luz amarela, ela já facilita isso Pela própria cor dela, né? Você já consegue... é uma... é uma... é uma luz que é melhor pra ser usada Na noite, de chuva, né? É... enfim A luz branca, ela acaba... ela acaba... Refletindo muito fácil, né? Ela tem... ela vai mais longe Só que em compensação Ela reflete mais fácil Por isso que é ótimo Andar numa pista com o olhinho de gato, assim Tudo bonitinho, tudo certinho Com a luz de LED Você vê lá... você vê 2, 3 km na frente, né? Mas, cara, choveu E ficou de noite Você não enxerga mais nada Com o farol de LED Então, aqui a gente ainda tem O farolzinho É... com a luz halógena 35, 35 Philips, tá? Feita na Alemanha Então, uma lâmpada de altíssima qualidade Tá bom? Bom, continuando aqui Nós temos as setas Setinha, lente cristal E o pinguinho ali É em âmbar, tá? Então, a gente tem Aqui, ó A gente tem a lente cristal E o pingo de luzinha ali A gente tem em âmbar também Beleza? O pessoal gosta muito de colocar As lanternas de LED Da Twister, cara E eu vou falar pra vocês Porque é a coisa mais linda do mundo Tá? Aqui na armação frontal A gente tem Os detalhes em fosco Aqui é fosco, tá? Aqui é o plástico aplicado Normal Aqui a gente já tem... Ele já é texturizado, né? Onde seria realmente a cor, né? É quase o mesmo tom Mas é diferente Tá bom? Ficou bem bacana Bom, vamos lá Continuando aqui Vamos agora pra lateral aqui Nós temos A nova asa da 160, tá? Uma asa mais robusta aí Ela tem mais volume Ela é um pouco mais Mais contida Do que o modelo anterior Porém, ela tem mais volume, né? Tanque A gente tem um tanque aqui Pintado em preto Olha que coisa linda, ó Tá lindaço Olha eu aqui Tampa No estilo aviação Mostrar aqui pra vocês, ó Tampa do tanque No estilo aviação Beleza? Com o redinho aqui dentro Lembrando que A 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 motor aqui, lógico injeção eletrônica, então a gente tem injeção da Honda PGE-FMI uma injeção muito boa, que já está no mercado faz um bom tempo, essa aqui é a injeção completa, ela tem o sensor de TPS e o sensor de pressão atmosférica também então ela troca os mapas sozinha não é igual a POP por exemplo, você tem que fazer isso manualmente você tem que trocar os mapas de altitude manualmente, aqui ela já faz tudo eletronicamente falando, tá bom? uma injeção muito boa, com mapa muito legal mapa de ponto, assim, perfeitinho mesmo lembrando, se precisar fazer um remap alguma coisa só, manda mensagem para o nosso grande amigo Clévio, da Performance CCU parceiraço do canal e aqui a gente tem o famoso motorzinho pirulito olha só o tamanho desse cabeçote comparado com outras motos, é bem grande então a gente tem um cabeçote aqui bem completinho cabeçote com bastante material, tem bastante aletas aqui para troca térmica, tá bom? isso aí é bem bacana, bem legal aqui a gente tem o cilindro lembrando que ela é 162,7 cilindradas fechou galera? e diâmetro de pistão é 57,3 e curso 63 então ela tem um curso maior e um pistão um pouco menor ai é, mas esse motor então vai ser um tal de subquadrado, vai girar pouco é Royal Enfield? não tem nada a ver isso aí galera essa moto aqui, ela gira originalmente a 9.300 RPM mas consegue aí fácil passar dos 10.000 RPM de rotação, tá? a Honda nesses novos motores ela optou por usar uma alavanca um pouco maior, né? para gerar mais torque em média em média rotação beleza? foi o que ela fez aqui na 160 que é um motor bem tecnologicamente falando é um motor bem completinho bem bacana, tá? gera aí seus 15 cavalos de potência então é o mais potente da categoria aí no quesito arrefecimento líquido é AA, tá? a gente não está falando de motores aí arrefecimento líquido e a relação peso-potência dessa 160 é muito boa também é uma moto bem leve ela pesa o peso seco dela é 117 kg diferente aí de uma Dominar aí 160 que pesa quase 170 kg, né? ela vai ter mais potência porém ela tem muito mais peso então a relação peso-potência acaba prejudicando ela aqui a gente tem uma moto bem leve tá? com o motorzinho bem esperto fechou? bom, o que eu ia falar para vocês? a torque dela é 1,54 tá? e a taxa de compressão é 9,5 por 1 então ela tem uma taxa de compressão aí bem baixa né? visando aí você conseguir rodar com qualquer tipo de combustível aí desse Brasilzão nosso beleza? então é isso aí caminhãozinho de 5 machas não tem embreagem assistida nem embreagem deslizante partida elétrica e é um motorzinho bem completo galera não tem segredo você tem que fazer as manutenções preventivas do seu motor não adianta nada você chegar aqui comprar sair da concessionária aí cortando o giro deixar faltar óleo não ligar a moto num frio do caramba não deixar o óleo circular direito depois falar que o motor é ruim, né? então tem como, né? cuida do seu motor bonitinho você vai ter um motor aí pra bastante tempo, tá? tanto que, né? é uma das mais usadas aí pra serviço pesado mesmo, né? pessoa que trabalha com mototaxi tudo mais eles preferem é uma é um motor bem robusto pro trabalho, né? desde que você leia o manual, né? que é o critério básico beleza? bom seguindo aqui a gente tem essa tampa bem bacana, tá? olha o reservatório aqui de fluido de freio do sistema aí do CBS, né? bem bacana a gente tem aqui, ó 160 escrito é Titan CG bem bacana a gente tem o bacalhauzão aqui, ó esse bacalhau bem bonito a pedaleira traseira, ó show de bola, né galera? escapamento aqui a gente tem um detalhe aqui da proteção térmica, né? em aço escovado, né? coisa bem bem bonito também bem bacana e daqui pra trás a gente começa a ver as diferenças na rabeta em comparação com a Fanta a gente tem a rabeta da Titan ela é bem bem bicudinha aqui, ó tá vendo, ó traseira bem bicudinha a gente tem as alças também alças em alumínio também bem bem acentuadas fica bem show, né? pneu traseiro é diferente do pneu da Fanta é uma é uma roda 18 também só que pneu aqui a medida é o contrário, né? olha lá ela é 180 enquanto lá é 80 a 100 aqui é 180 beleza? na roda 18 pé de galinha também como vocês podem ver tudo bem bacana, né? ainda aqui pra trás a gente vai ter o refletivo aqui, né? onde você vai colocar a placa as setas lembrando que nossa, cara a seta da twister aqui de LED fica a coisa mais linda do mundo né? e é isso aí vamos com a continuidade aqui aqui a gente vai ter toda a parte da transmissão tá bom? ela tem uma suspensão aí bi-shock tá? uma suspensão bi-shock bem confortável com ajustes aqui você consegue ajustar ela aqui embaixo né? em relação olha aqui olha que delícia é... leite creme de leite doce de leite olha lá o doce de leite aqui olha que delícia doce de leite hum... bom demais, hein? é... vamos lá aqui a gente tem a outra parte do bacalhau também, né? bacalhau aqui todos os detalhes laterais o banco tem uma espuma como eu falei bem gostosa muito boa o lado esquerdo do motor tá aqui aqui a gente vai ter a parte do magneto né? magneto aqui comando de fácil acesso é só a gente tirar esse... essa pecinha aqui a gente tem acesso ao comando bem bacana né? e fechando aqui a gente tem um panorama aqui lateral dela bom, vamos falar agora do cockpit da máquina ó vamos lá painelzinho blackout completinho a gente tem aqui ó a... relógio luz do farol alto que só liga né? quando a gente aciona o motor dela ó farol alto seta pra esquerda seta pra direita luz da injeção luz de neutro RPM relógio trip aqui a gente tem o trip total e o trip parcial tá bom? velocímetro e combustível marcador de combustível tá bom? no painel blackout o que é o painel blackout? quanto mais luz reflete nele mais fácil fica de você enxergar tá bom? aqui nós temos também ó a gente vai pro punho aqui esquerdo farol alto farol baixo buzina e seta tá? o padrãozinho ronda aqui a gente no punho direito a gente vai ter o acelerador com cabo AB tá? cabo de retorno aqui pra partida e freio a disco né? então a gente tem o reservatório de fluido de freio aqui na frente então é bem bacana cockpit muito legal da Titan nossa ó é sensacional cara né? parece que você monta nela você já andou nessa moto aí deu duas voltas no planeta de tão confortável e tão em casa que você se sente em cima dela tá bom? bom então é isso vou dar uma ligadinha aqui pra vocês ouvirem o barulhinho vamos lá um reloginho galera aí ó bem bacana né? ó lá um reloginho nossa top demais aí ó 160 aí ó pra quem gosta só o comandinho a moto anda hein velho nossa aqui pra quem gosta de dar uma mexidinha é o canal leve e o motorzinho é feito pra correr beleza? bom gente então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu like aí e também compartilhar fechou? tamo junto valeu falou e é nóis